Bom bom, bom bom, bom bom Tava aqui no praio escutando a questão Bom bom, bom bom, bom bom A joelha se vai parar e faz um bocadão Bom bom, 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 bom Tava aqui no praio escutando a questão Bom bom, bom, bom A joelha se vai parar e faz um bocadão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.